Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, hoje a tia veio aqui mostrar algumas miniaturas de biscuit. Meus amores, a tia estava morrendo de saudade de vocês. Antes de mais nada, eu queria deixar um super beijo a cada um que estão me seguindo. E meus amores, eu queria também pedir que vocês se inscrevessem no canal. E deixem o seu like, ajuda a fortalecer esse canal, tá bom? Próxima semana, a tia Thayma vai voltar com as novelinhas. Então, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto